E aí, gente, boa tarde. Hoje estamos às 17 horas e 36 minutos, horário do início da gravação, para eu demonstrar para vocês a finalidade do nosso grupo Amigos do Cantor. É claro que já tem uma maioria que já sabe, não, uma maioria não, alguns contatos, alguns amigos do cantor já sabem mais ou menos, mas eu quero explicar para outras pessoas. Esse vídeo eu vou enviar direto para o YouTube e mandar o link para que cada um assistam particularmente e entendam o propósito do mesmo. É o seguinte, aqui a minha esquerda, aqui a minha esquerda, em cima de fato, você vai ver uma tela com a captura de imagem do meu canal lá no YouTube. Primeiro, vamos lá, pronto, apareceu agora. Então, vejamos aqui. Vocês estão vendo aí que eu coloquei Alexandre Cantor, barra, canal Amigos do Cantor. Não está dando para ver o nome do cantor, mas tem aqui embaixo. Poxa, cadê? Eu acho que tem, porque sumiu, foi? Não, não pode ter sumido. Espera aí que eu quero... Ah, apareceu. É nervosismo de principiante. Bom, então, aqui estamos vendo Alexandre Cantor, barra, canal Amigos do Cantor. No domingo, eu faço a minha live tradicional, a partir das 15 horas. Então, se chama a live do Alexandre Cantor. Agora, nas quintas-feiras, eu faço a live, Live Amigos do Cantor, que é para vocês todos que curtem e gostam de cantar karaokê. Tem uns que fazem e, ao mesmo tempo, cantam seus próprios karaokês e karaokês dos amigos. E tem outros que fazem só cantar, somente cantar. No meu caso, eu canto com todo tipo de playback. Mas, eu sempre fui cantor de banda. Mas, como eu não tenho condições financeiras de contratar um músico, eu trabalho assim. Usando os playbacks. E são cada um melhor do que o outro, na verdade. Então, aí vem a história do nosso... Como é que eu posso dizer? Do nosso grupo. Eu vou entrar aqui no Zap. Vai aparecer ali na nossa telinha esquerda. Quero tentar fazer o mais rápido possível esse vídeo, para não ficar muito longo e cansativo. Então, aí, vocês veem aqui, Barreto. Barreto está no meu privado, mas também está no grupo. Então, eu vou entrar aqui no grupo. Está vendo? O que é que a gente faz? Eu vou esticar a parte que interessa, que é a parte do grupo. Só um minutinho. Eu venho aqui. Vocês não estão vendo, mas eu vou esticar só para ficar o grupo aqui. Pronto. Pronto. Então, aqui está o grupo. Deixa eu vir para cá. Aqui está o nosso grupo. O grupo Amigos do Cantor. Subindo aqui. Você vê se... Esse da web... Ele, às vezes, não é muito legal, não. A gente não tem um histórico completo. Só pelo celular. Deixa eu ver. Como ele é recente, talvez eu chegue até a primeira entrada do grupo. Que eu criei. Ainda vai, ainda vai, ainda vai. Bora, bora, minha gente. É só para... Um detalhe. Pronto. Aqui foi a entrada. Aqui está vendo. Você criou o grupo Amigos do Cantor. O que acontece? Esse grupo foi criado especificamente para todos aqueles que gostam de curtir e cantar em karaokê. Ou com o karaokê. Ter a oportunidade de enviar seus vídeos, como vocês fazem em outras lives por aí afora. A diferença é que eu farei uma playlist e se tiver 15 vídeos, vão rodar 15 vídeos. Se tiver 5 vídeos, eu vou rodar os 5 vídeos. Agora, quando tiver muitos vídeos, vamos dizer aí, por dia, vamos dizer que a gente possa rodar 15 vídeos. Por dia não, por live. 15 vídeos. Esses 15 vídeos irão ser rodados todos. Ele não tem essa história de, ah, chegou a hora, vamos encerrar, fica para a próxima. Não. Na verdade, ele vai rodar todos. O entretanto dessa história é que, de uma música para a outra, eu irei falar alguma coisa, comentar alguns textos de comentários do chat. Mas, rapidinho, só para a gente poder ouvir as músicas, que quem está curtindo a live quer ouvir música, não quer ouvir papo. Beleza? Outro detalhe é que tem gente que não tem telegram, então, não quer instalar, tudo bem. Você pega, me envia pelo próprio grupo, Amigos do Cantor, o seu vídeo. É claro que com o link do YouTube. E eu faço o download de cada um. Tá? Os amigos que estão participando desse grupo, são os amigos que eu conheci através do grupo Os Passos. Né? Esse grupo está aberto para qualquer um, quem quiser. Só é entrar no grupo, fazer parte, enviar o vídeo para eu poder colocar na live. Outra coisa, eu só aceito os vídeos para poder não me dar, não é me dar trabalho, é trabalho que se dá para eu começar uma live. Então, para não ficar aquela coisa de chegar uma atrasada, eu queria que só enviasse os vídeos até um dia antes do dia da live. Se a live é na quinta, nós temos a quarta-feira todinha, até a madrugada, da quarta-feira, quer dizer, até ao amanhecer. Quando eu me acordar e abrir o celular e ver que já enviaram todos os vídeos que foram possíveis. E a partir daí, vamos dizer, de cinco horas da manhã, da quinta, não me mande mais, porque não vai entrar mais naquela live da quinta-feira. Só aceitarei vídeos enviados até a quarta-feira. Ok? Então, eu quero aceitar, porque fica melhor, porque na quinta-feira eu terei tranquilidade para montar, digamos assim, vamos dizer, um palco, né? Que é justamente a imagem que vocês veem nas lives. Montar, preparar tudinho, texto, alguma propagandazinha que vai passar no rodapé do vídeo, vai andando assim, eu não preciso estar falando. Então, era isso que eu queria dizer a vocês, como seria ou como será a nossa live. A primeira live sempre é aquela que deixa todo mundo nervoso, preocupado e acontece algumas coisas erradas. Porque tudo ao vivo tem esses problemas. Mas a gente vai tentar fazer do melhor possível, para que todos sejam assistidos, curtidos, comentados, parabenizados, certo? E aí a gente já programa a segunda live, Amigos do Cantor. Era isso, meus queridos. Obrigado pela atenção de vocês. E iremos, se Deus quiser, na quinta-feira, dia 24, fazer a nossa primeira live dos amigos. Espero contar com todos e que venha um vídeo suficiente para nós fazermos uma live de uma hora e meia. Começando às 16 horas, encerrando-se às 7h30, né? Ou seja, às 19h30. Não é isso? 18h, começa a live que é 6h da noite, termina às 19h que são 7h. 19h30, 7h30. Mas é como eu disse, se tiver vídeo suficiente para que possa até passar um pouquinho das 7h30, a gente vai rodar todos eles. Eu quero encerrar a live com todos os vídeos já tidos e divulgados. Entendeu? Espero que entendam e obrigado. Irei enviar já já o link para vocês. Um abraço, fiquem com Deus, tenham uma boa noite e espero que dê certo. Esperamos e queremos que sim. Valeu. Tchau. Tchau.